Oi preciosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vim falar para vocês sobre como você vai fazer para parar de enrolar a unha e deixar sua unha crescer livre, leve e solta. Mas antes de começar o vídeo, bora lá! Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito, já dá um like porque com certeza você vai gostar, porque eu vivo isso na prática, entendeu? E eu vou com certeza te induzir a parar de comer unha. Se inscreve no meu canal que a gente fica best e qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá então para a primeira dica. Eu sempre comi unha assim, eu acho que eu comecei a roer unha com... roer unha com minha unha, né? Então vamos lá. Eu roia e comia, porque eu emboli a unha assim também. Gente, é muito feio, né? É uma mania muito feia, muito anti-higiênica, pode fazer mal para o estômago, pode trazer problemas de saúde, porque você está colocando bactéria ali na sua boca e tipo engolindo, enfim. Além de ficar feio, porque eu morria de vergonha da minha unha, gente. E eu roia unha durante muito, muito tempo. Quando eu completei, acho que uns 15 anos, lá, uns 15 anos, eu fiz a minha primeira tentativa em parar de roer unha. E não deu certo. Eu voltei a roer unha de novo. Não com 17 anos, eu vi um clipe de uma mulher chamada Cassie. E ela tinha uma unha fantástica, gente. Ela tinha uma unha assim... E ela foi a minha musa inspiradora. Então se você ver foto de muitas... é... muita gente famosa com unha bem feita e tudo mais, se inspira, já começa por aí, quer dizer, já pega uma inspiração aí para você poder ter força e falar Eu posso também. Eu vou chegar lá. Quando a gente roia unha por muito tempo, principalmente, o que acontece? A nossa unha naturalmente fica mais fraca, porque a gente vai tirando as camadas de proteção e demora um certo tempo para a unha voltar a crescer um pouquinho mais e a gente conseguir deixar ela maior. Porque no começo ela vai quebrar. Então a segunda dica é o seguinte. Passa as unhas. Sim, a unha pode estar feia, pode estar... Você pode até não ter mais nem unha para comer, entendeu? Mas pega aquele toquinho de unha e pinta, faz um desenho, se você puder. Melhor ainda se você puder ir na manicure, fazer uma manicure. Porque com o tempo a unha vai crescer. Então o ideal é que você faça para você não ter vontade de querer destruir. Se você for na manicure, por exemplo, você vai ficar com dó, porque você vai ter gastado dinheiro, tempo e vai estar bonitinha. Então você vai ficar com dó, tipo assim, dose tripla. Mas se você não puder pagar uma manicure, faça em casa. Faz o que você puder fazer e faça o seu melhor, entendeu? Outra dica é usar luva se você for lavar louça, se você for mexer com algum produto de limpeza de casa. Coloca a luva, gente. É a melhor coisa que você faz. O carro dos ovos está passando na sua rua. Uma coisa muito legal de utilizar também é essas bases fortalecedoras. Elas são mágicas, praticamente. Tem várias no mercado. Tem da Risqué, tem de Castor de Cavalo, tem Impala. As marcas, assim, acho que todas as marcas têm alguma base fortalecedora de unha. Outra dica, gente, referente à base. É uma base que ela tem gosto. Ela tem um gosto ruim. Para você não colocar a mão na boca e, tipo, se colocar, você vai falar, é, tenta descobrir por que você roia a unha, sabe? Acho que hoje em dia todo mundo é estressado e ansioso, mas tenta descobrir qual o momento que você mais roia a unha. E aí, naquele momento, você tem que ficar mais esperto. Porque você que está colocando a mão na boca também vai deixar a sua unha mais fraca. Porque é a mesma coisa que lavar louça, por exemplo. Você está lá muito tempo com a mão na boca, com a baba toda lá, e a unha vai ficar mole, vai ficar fraca. Então é bom que você tire esse hábito de levar a mão até a boca, entendeu? Quando você colocar a mão na boca, você, opa, lembrar e tirar, sabe? Se você roia a unha por muito tempo, quando a sua unha começar a crescer, o ideal é que você passe pelo menos uns dois meses com a unha mais curta. Porque quando a sua unha começar a aparecer aqui atrás, assim, sabe? O que pode acontecer é que ela vai quebrar e você pode desanimar. Então o que é legal você fazer? Deixa a unha um tempinho curtinha, para ir crescendo uma unha mais novinha ali, para quando ela começar a aparecer atrás, assim, no dedo, sabe? Não ficar fraca, quebrar por qualquer coisinha e você ficar, não, não adianta, né? Tomar algum suplemento vitamínico. Geralmente essas coisas que a gente toma para o cabelo crescer, elas já ajudam também na unha e na pele. Mas existem os mais específicos que é mais ligado para a unha, assim, digamos. Procure um médico, um especialista para te indicar um melhor no seu tipo de caso. E também saber se você está deficiente de alguma vitamina no seu corpo e por isso a sua unha não fica tão comprida e quebra e descasca, enfim. Eu já tomei e, ai, gente, é uma maravilha. Honestamente falando, a minha intenção era o cabelo, mas eu senti muita diferença na minha unha, assim, foi, tipo, gritante a diferença. Levar sempre uma lixa com você para onde você for. Então você leva uma lixa, quando isso acontecer, você pega a lixa, lixa bonitinho lá e está tudo beleza. Mesmo quando a sua unha já é comprida, você todo dia pegar a lixa e dá uma lixadinha de nega, assim, nos cantinhos e tudo mais. Porque, assim, você fortalece a base da unha e a unha fica mais difícil de lascar, de quebrar, de tudo mais. Se tiver alguma pontinha ali que pode, por hipótese, vai quebrar, você já tirou. Entendeu? A lixa já deu aquele jeitinho básico, aquele milagrezinho, entendeu? Formato da unha. A minha unha está em formato estileto. Ela está com as pontinhas um pouco mais fininhas, está parecendo meio que umas garras, assim. E é assim que eu estou gostando de usar ela agora. Mas cada pessoa tem um formato de dedo e que fica melhor. Mas uma coisa bem legal é que a unha quadrada, ela quebra mais do que a redonda. E a unha redonda quebra mais do que essa estileto, entendeu? Elas dificilmente quebram. Pelo formato mesmo que ajuda elas, assim, a crescer um pouco mais e não quebrar com tanta facilidade, assim. A quadrada, ela quebra muito mais rápido, entendeu? E a redonda também quebra menos do que a quadrada, mas quebra também. Quando quebra, geralmente quebra o biquinho dela, sabe? Quebra a pontinha dela. E quando quebra a pontinha, eu vou lá e refaço a pontinha de novo. Tem que ver se você gosta, se você não gosta. O formato que a sua unha também permite mais que você use e fique mais bacana, né? Mas é uma dica legal também o formato da unha. Você deixar um formato que quebre menos, no caso. É bom você não tirar a cutícula. Tem gente que tem a cutícula muito grande. A minha irmã, por exemplo, ela tem a cutícula muito grande. A cutícula, ela faz a unha crescer mais forte. Ela protege mais a unha também. Vocês já usaram alguma coisa diferente pra fazer a unha crescer? Alguma coisa assim, tipo, mirabolante pra fazer a unha crescer? Me conta aqui nos comentários se vocês querem deixar a sua unha crescer gigantemente, tipo o zelo do caixão. Ou você quer só uma unha mais bonitinha? Uma mãozinha mais bonitinha? Porque, gente, não, sério. Quando eu lembro da minha unha, da minha mão, antes eu tinha vergonha de mostrar. Era, tipo, trágico. Uma vez eu fui colocar... Eu coloquei pimenta e esqueci. Ficou só o olho. Meu Deus do céu! Foi horrível. Mas essa dica... Essa dica eu não vou dar. Essa dica eu não dou. Tchau. 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 E aí